O senador Humberto Costa acaba de abordar o problema da segurança pública no Brasil. E o senador Humberto Costa manifestou uma preocupação que eu também venho manifestar, sendo que a visão dele a respeito do enfrentamento desta situação é oposta à minha com relação às providências tomadas pelo governo Michel Temer. Eu creio, seu presidente, que o governo do presidente Michel Temer tomou as providências mais adequadas na medida em que a situação foi se agravando em algumas unidades da Federação. Mas o discurso que eu quero fazer aqui, ele tem como tema segurança, como eu já disse, mas tem o propósito de fazer uma homenagem aqui à lucidez, como o ex-senador Geraldo Melo vem abordando o problema do nosso Estado através de artigos publicados no jornal Tribuna do Norte, que é o jornal de maior circulação no Estado. Todos aqui conhecem o senador Geraldo Melo, foi vice-presidente do Senado Federal, quando a presidência senador Rigulfi era ocupada pelo senador Antônio Carlos Magalhães. E o senador Geraldo Melo teve uma trajetória brilhante aqui no Senado Federal. Ora, ocupando posições de liderança, foi líder do PSDB. Então, eu queria dizer que diariamente veículos de todo o país retratam em seu noticiário situações que comprovam que o Brasil está em guerra. Hoje, por exemplo, entre tantas manchetes semelhantes, selecionei algumas para ilustrar essa afirmação. Chega a 10 o número de ônibus incendiados na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso para não falar, senhor presidente, dos ônibus que foram incendiados no Rio Grande do Norte por ocasião da rebelião, que eu não chamaria só de rebelião, mas, sobretudo, do crime organizado que tomou conta durante alguns dias da principal penitenciária do nosso Estado. Enquanto o país continua em ebulição, o Rio Grande do Norte parece, parece, senhor presidente, ter retornado a um clima de aparente normalidade na situação do seu sistema penitenciário e da segurança pública. Mas nós sabemos, senador Otto Alencar, senador Hélio José, que essa trégua, infelizmente, pode ser temporária. Nem por isso e nem de longe significa que os nossos problemas estão resolvidos ou que a situação de caos e terror que o Estado viveu recentemente deve ser esquecida. Muito pelo contrário, o poder público tem que trabalhar arduamente para cumprir sua tarefa de garantir a tranquilidade da população. E aí é que vem a contribuição do ex-senador Geraldo Melo no sentido de que possamos aprofundar nesta Casa o debate sobre a verdadeira guerra que tomou conta das ruas do nosso país. Geraldo Melo abriu a sua contribuição no seu primeiro artigo à Tribuna do Norte com a seguinte afirmação. Em uma situação de guerra, não adianta continuar fingindo que a segurança pública está ameaçada apenas pelos presídios. Não é força de expressão dizer-se, como tenho dito, que estamos em guerra, em uma situação que não apenas justifica, mas exige a presença das Forças Armadas em uma grande operação nacional de combate ao crime organizado. Que, como tudo indica, o presidente Temer parece decidido a desencadear. Geraldo Melo foi ainda preciso numa constatação. Infelizmente, a situação é de tal gravidade que medidas extraordinárias precisam ser tomadas para que o poder público retome o controle da situação em sua plenitude. Senador Garibaldi, V. Exª. Pois não, senador Otamemcar. Eu ouço com atenção a explanação de V. Exª. a respeito da questão da violência, a violência que agora tomou uma proporção muito grande, mas as causas dela não são recentes. Nós tivemos casos parecidos com o que aconteceu no Rio Grande do Norte, o que aconteceu agora no Espírito Santo, o que aconteceu no Rio de Janeiro. O símbolo dessa violência nos presídios aconteceu no maior Estado, o Estado mais rico da Federação, que é o Estado de São Paulo, com aquela situação lá do Carandiru, onde várias vidas foram ceifadas, inclusive pela própria Polícia Militar. Violência gerando violência. Creio que é muito correta a avaliação, de V. Exª, e condizente com o momento atual, o que pensa o ex-senador Geraldo Mello, que foi vice-presidente aqui do nosso conterrâneo, o senador Antônio Carlos Magalhães. Eu vim aqui convivir e conheço bem a história do ex-governador, do ex-vice-governador, governador e senador Geraldo Mello, do Estado do Rio Grande do Norte. Sei das preocupações. É um homem público de conduta sempre libada, de compromisso social relevante com o Rio Grande do Norte e com o Brasil. Concordo plenamente com o que ele fala aí. Essa questão da violência não se restringe apenas aos presídios. A necessidade, e eu conversei ano passado, quando fui relator setorial do Orçamento da Defesa, com o comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas, com o comandante da Marinha, da Aeronáutica, e naquela época o comandante do Exército, o general Vilas Boas, me disse que comandou um período no Rio de Janeiro aquela situação das favelas, que ele fez aquela incursão para conter a violência nas favelas do Rio de Janeiro. E ele me disse exatamente, mais ou menos isso, que não está só nos presídios e que o Rio de Janeiro, como outras grandes capitais, ia explodir em violência pela falta de controle do tráfico de drogas. Uma das coisas mais importantes que pode acontecer nesse país é o governo federal tomar consciência de que tem que investir nas Forças Armadas para controlar as fronteiras de ar, de mar e de terra para não entrar a droga no Brasil. O Brasil não produz cocaína, não produz crack, e é um país hoje que essas drogas entram com muita facilidade. Então, a violência está hoje nessa situação e cada dia que passa ela se especializa mais. Eu nunca pensei, em toda a minha vida, que uma greve de polícia militar pudesse ser continuada ou acabada de acordo com o humor das esposas dos militares. Nunca pensei, em toda a minha vida, uma situação dessa. Imagine se teremos uma guerra depois civil, uma guerra mundial, sei quem vai dirigir, se vai acabar ou não, seriam as esposas que, na minha opinião, conhecem muito da situação social dos maridos, nessa questão salarial, que realmente é pouca, mas que deve ter o mínimo de sensibilidade para achar que não se deve, de maneira nenhuma, permitir que as forças de segurança, no caso, a polícia militar, saia das ruas para que cento e tantas pessoas sejam assassinadas em menos de quatro, cinco dias. Então, essa é a situação que o governo federal tem que tomar consciência e os governadores também. Dessa forma, eu acho que é muito bem colocado o artigo aí do nobre senador Geraldo Melo, que deixou uma história de vida construída dentro de padrões da eto decoro e do compromisso social. Agradeço ao senador Otto Alencar pelo depoimento de quem já esteve à frente do governo do Estado da Bahia e sabe muito bem avaliar a gravidade dessa situação. Eu diria mesmo, claro, nós estamos tratando aqui de uma verdadeira guerra que existe hoje no Brasil. E para isso é que o ex-senador Geraldo Melo chama a atenção de todos, escrevendo que, a partir de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, iniciou-se um novo ciclo na história de guerras. Ele registrou o senador Geraldo Melo, que primeiro veio a chamada Guerra Fria e depois, após a queda do Buro de Berlim, houve uma mudança geopolítica radical. Desde então, o cenário de guerra mundo afora passou a ser muito parecido com o que temos hoje no Brasil. Senador Garibaldi, quando puder, eu gostaria de uma parte. É só concluir aqui esse trecho do artigo do senador Geraldo Melo e eu terei, com a permissão do presidente Rigulf, a satisfação de ouvi-lo. Já não temos mais conflitos entre países, já não temos mais exércitos diferentes, com fardas diferentes, comandos diferentes, enfrentando-se nos campos de batalha. Não temos mais os tratados de Genebra. Nós temos agora, senador Raimundo Lira, segundo diz o nosso ex-colega aqui, senador Geraldo Melo, nós temos fatos que ocorrem nas ruas de Natal e nas ruas de qualquer capital do nosso país, com as mesmas características de surpresa, sangue frio, brutalidade e covardia, como se verificaram nas grandes guerras do passado. Concedo a palavra, boa parte, ao senador Raimundo Lira. Sr. Presidente, senador Rigulf, senador Garibaldi, Essa questão da segurança no Brasil é um assunto que vem crescendo, crescendo, crescendo e ano, 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 décadas E o Brasil não tem feito um esforço no sentido de conter o crescimento da violência. Cada pessoa, cada especialista, cada intelectual, cada jurista tem sua tese. Mas nós não encontramos uma fórmula que atenda o interesse da população brasileira em relação ao assunto da violência. Eu já disse aqui que se há 20 anos atrás o Brasil estivesse atendendo os anseios da população, não de minorias, não de corporações, tivesse feito uma reforma no Código Penal e no Código Processo Penal com muito rigor, Para que ele passasse o Código Penal e o Código Processo Penal, para que eles passassem a ser instrumentos preventivos da violência, um Código Penal rigoroso, ele reduz a violência da polícia e dá eficiência à polícia. Porque veja a situação de um policial que é pai de família como nós, que tem irmão, que tem mãe, que tem esposa, que tem filhos, ele prende um meliante por um crime. Depois ele prende o mesmo meliante pelo mesmo crime, arriscando a sua vida. Depois ele prende a quinta, a sexta, a oitava, a décima vez o mesmo meliante que está cometendo o mesmo crime. Então, isso é um desestímulo muito grande para o policial que é cidadão como nós. Então, isso tira a eficiência. Da mesma forma, às vezes o juiz, um homem consciente, defensor da população, ele é obrigado a dar liberdade a um meliante que cometeu um crime, e o juiz sabe que ele vai cometer novamente aquele crime, mas ele não tem amparo no Código de Processo Penal para manter aquele indivíduo nas prisões. Se nós tivéssemos, repito, feito uma reforma 20 anos, 25 anos atrás, possivelmente nós tivéssemos hoje, senador Garibaldo, 40%, 50% da população carcerária que o Brasil tem hoje, que é uma coisa, um problema muito grande que o Brasil tem para resolver. Então, esses dois instrumentos precisam ser preventivos, como nós temos hoje na modernidade a chamada medicina preventiva. Eu me lembro muito bem, V. Exª lembra muito bem, que na década de 70 o Brasil todo falava do clima organizado no Rio de Janeiro. Então, só existia clima organizado no Rio de Janeiro. Então, era o momento do Brasil abafar o fortalecimento dessas organizações criminosas. E, no entanto, nós deixamos que se alastrasse pelo Brasil. Então, hoje tem crime organizado no Brasil todo. Da mesma forma, quando surgiu o crack, ele foi se alastrando ano a ano, paulatinamente, e hoje existe o tráfico e o consumo de crack em cidades pequenas do interior, em todo o país. Outro dia eu vi um comandante da Polícia Militar dizer que uma cidade com 60 mil habitantes já tinha mil pontos de crack, de vendas. Então, nós não cuidamos das coisas com antecedência que nós devíamos fazer. E isso não é culpa de um governo. Isso é responsabilidade de todos os governantes que passaram. Eu vou aqui dar outro exemplo. Na década de 90, a cidade de Miami recebia 25 milhões de turistas por ano e tinha mais de um milhão de empregos diretamente ligados ao setor turístico, que é a empresa, que é a atividade industrial de prestação de serviços. Mais fácil de se, a que exige menos investimento, é o turismo, porque a própria iniciativa privada cuida de fazer a estrutura de turismo e de criar os empregos. Os veículos que eram alugados das locadoras para os turistas tinham uma identificação na placa diferente, que nós não identificávamos, mas o bandido identificava. E começou a haver assaltos aos veículos dos turistas, principalmente alguns que, eventualmente, entravam em algumas áreas que não deveriam, áreas de maior presença de meliantes. Muito bem, em um determinado momento, na década de 90, um assaltante assassinou uma turista alemã. Então, o Estado da Flórida se mobilizou e aprovou com rapidez o chamado Lei dos Três Crimes, ou seja, o cara roubava um carro, tinha um crime, roubava o segundo, tinha outro, mas, quando roubava o terceiro, ele pegava a pena máxima, que é de, no caso da Flórida, é prisão perpétua. E foi o que aconteceu, acabou. Deixou de haver assalto a turista lá na Flórida. Se fosse, se eles adotassem a mesma estratégia do Brasil, de deixar 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, o mesmo problema crescer e se alastrar, hoje, possivelmente, a cidade já tivesse perdido 20 milhões de turistas, já tivesse perdido 500, 600, 700 mil empregos diretos, a cidade estivesse virando uma cidade fantasma, porque ela vive do turismo e não tinha resolvido o seu problema. E teve tanto sucesso a chamada Lei de Três Crimes, senador Regulfe, que hoje ela existe em quase 20 Estados americanos, foi aprovada em quase 20 Estados americanos. Senador. Eu não quero alongar mais a minha conversa aqui, porque é apenas uma parte, daí dá para fazer um novo... Exatamente para dizer qual o efeito que essa lei teve nos Estados Unidos. Então, nós precisamos, senador Garibaldi, é de resolver os problemas com rapidez, sem, como meu pai dizia, com rapidez, mas sem pressa, para que a solução fosse sempre melhor. E nós temos aí, crescendo no Brasil, o chamado cangaço, cangaço moderno, o novo cangaço. Então, já está com mais de 10 ou 15 anos, que eles estão explodindo agências bancárias, e nós não tomamos nenhuma providência, como Getúlio tomou em 1938, quando sufocou o bando de Lampião e Angicos de Sergipe. Então, as cidades do interior estão ficando sem agências bancárias, porque os bancos não aguentam mais, não estão mais reformando. Reforma uma vez explode, reforma a segunda explode, reforma a terceira explode. Então, as cidades vão com a tendência, as cidades pequenas, desvaziar as pessoas de maior poder aquisitivo, irem, migrarem para as capitais e abandonarem as cidades do interior. E nós deixamos, mais uma vez, de prestigiar os municípios. Anos, faz anos que o Brasil verifica que estão incendiando ônibus. Quando houve aquele drama lá em São Luís, em que assassinaram e queimaram uma senhora, uma criança, eu disse, agora é o momento de resolver. Não foi resolvido. Então, tinha que ter uma pena forte. Inclusive, considerar quem cometeu um delito usando fogo ou explosivo, deveria ser enquadrado no clima de terrorismo. Alguma coisa parecida, alguma coisa forte para conter isso que desmoraliza toda a sociedade brasileira e desmoraliza a nossa capacidade de administrar e de dar segurança ao povo brasileiro. Muito obrigado, senador. Agradeço ao senador Raimundo Lira, que também é um senador que conhece de perto essa situação, que nós estamos atravessando os dias de hoje. Mas continuo, senador Raimundo Lira, a dar aqui conta do que o senador Geraldo Melo escreveu a respeito do problema da segurança, senhor presidente. O primeiro passo para reverter a atual situação, segundo ele, é que as autoridades reconheçam que fracassaram na utilização de seus meios e métodos. Ele defendeu a utilização das Forças Armadas, o senador Geraldo Melo, não apenas patrulhando as ruas, mas, sobretudo, agindo de forma articulada com as polícias federal, militar e civil. A guerra atual, elucidou, é pelo controle das drogas. E, para concluir, senhor presidente, enumero ainda algumas das sugestões do ex-senador Geraldo Melo, publicada nos seus artigos na Tribuna do Norte do Rio Grande do Norte. O desencadeamento de uma grande operação com comando e inteligência centralizados. A montagem de uma estrutura de informação e inteligência equipadas com os mais modernos recursos tecnológicos disponíveis. Diz ele ainda, o senador Geraldo Melo, acabar com a trilha que permite aos bandidos importar armas e munições, desvendar os caminhos da receptação das mercadorias que os assaltantes arrecadam diariamente para gerar dinheiro. Proteger as fronteiras nacionais em parceria com os países vizinhos, dificultando a entrada de narcotráficos, armas e bandidos. Diz ainda o senador Geraldo Melo, identificar falsas organizações que desmoralizam a legítima defesa dos direitos humanos, colocando-se a serviço do crime organizado. Revê, como disse o senador há pouco, o senador Raimundo Lira, revê o ordenamento jurídico para permitir que o Estado Nacional possa enfrentar o crime. Acabar com a imunidade penal para o menor, independente da idade que cometer um segundo delito. É que, para a situação funcional dos servidores das diversas áreas, de segurança, sejam funcionários federais, estaduais, civis ou militares, mais do que uma receita pronta e acabada para solucionar o grave problema que o Brasil está vivendo, o ex-governador Geraldo Melo vem contribuir para que esse debate possa ser intensificado, aprofundado aqui no Senado. E eu fico muito feliz de ser aqui o porta-voz das suas observações, esse meu conterrâneo que merece todas as nossas homenagens pela sua história de vida política no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.